Robert I da Escócia, mais conhecido como Robert de Bruce, reinou como rei da Escócia de 1306 a 1329. Por seu papel na conquista da independência da Inglaterra, Robert de Bruce tem sido considerado um herói nacional e um dos maiores monarcas de todos os tempos. Robert sucedeu John Balliol, que foi rei de 1292 a 1296, mas somente após uma década tumultuada de trocas laterais e altos e baixos militares contra os exércitos ingleses liderados por Eduardo I da Inglaterra e os barões rivais escoceses, uma grande vitória sobre os ingleses em Beckham e Burnham, em 1314, cimentou a afirmação de Robert de ser o legítimo rei da Escócia e a sua hábil diplomacia trouxe o reconhecimento da total independência da Escócia, tanto do Papa quanto de Eduard III da Inglaterra. Assista ao vídeo até o final para conhecer esta incrível história. O meu nome é Francisca e este é o canal Mitos e Curiosidades. Sejam muito bem-vindos. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhuma notificação. Bruce era descendente de ancestrais em Briggs, na Flange. Em 1124, o rei Davi I concedeu as enormes propriedades de Nandale a seu seguidor, Robert de Bruce, a fim de proteger a fronteira. O nome Robert era muito comum na família. Nascida em 1274, Bruce era neto de outro Robert Bruce, o fracassado pretendente à coroa escocesa em 1290, e filho de outro Robert Bruce. Sua mãe Marjorie, condessa de Carrick, trouxe-lhe uma antiga linhagem gaélica. Descendente dos contes gaélicos de Carrick, ela era uma operadora formidável, que aparentemente manteve o pai de Bruce em cativeiro, depois que ele voltou da cruzada, recusando-se a libertá-lo até que ele concordasse em se casar com ela. Criada em Turnberry Castle, Bruce era um produto de sua linhagem, falando gaélico, escoces e francês normando. Em 1295, tornou-se conde de Carrick, e sem dúvida estava convencido do direito de sua família à coroa da Escócia. A luta de Robert pela coroa escocesa não foi inteiramente um preendimento nacional do patriotismo, e embora sem dúvida sua atitude tenha mudado ao longo dos anos, o motivo de Bruce parece ser um pouco mais egoísta do que isso. A ascensão de sua família à realeza parecia mais central para os seus planos de longo prazo do que a libertação escocesa do domínio inglês. Os fatos falam por si. Tanto Bruce quanto seu pai apoiaram a invasão da Escócia por Edward I em 1296. Bruce esperava ganhar a coroa após a queda de Bellion. Eles ficaram compreensivelmente desapontados quando Edward I passou a se instalar como rei. Em 1297, Bruce, encorajado pelo bispo Richard, levantou o padrão de revolta em Irvine, a razão pela qual ele estava ausente na Batalha de Stirling Bridge. No entanto, o levante falhou e Bruce, em vez de se juntar a Wallace após a vitória escocesa em Stirling Bridge, manteve um perfil discreto até que pudesse determinar qual seria a reação inglesa. Bruce também estava ausente na Batalha de Falkirk, no qual o exército de Wallace foi devastado. Mas parece ter feito um esforço para ajudar queimando a cidade de Ayr para negá-la aos ingleses enquanto voltavam para o sul. Em 1298, após a derrota dos escoceses em Falkirk, Bruce e John Cormen substituíram Wallace como guardiões da Escócia. Eles brigaram logo depois, Cormen sendo um defensor da reivindicação de Belliol ao trono e Robert de Bruce foi substituído um ano depois. Ele continuou a lutar até que parecia que Belliol estava prestes a retornar. Então, mais uma vez, ele se submeteu ao rei inglês esperando o reconhecimento da sua reivindicação ao trono. Então, Bruce não era avesso a mudar de lado em busca de seu objetivo. E isso não era uma prática irregular entre os nobres em busca de poder na época. A retórica da declaração de Arbrodt, 22 anos depois, enquanto sem de nós permanecermos vivos, nunca seremos submetidos, sobre nenhuma condição, ao senhorio dos ingleses. Nunca foi a retórica de Bruce, pois ele havia apelado para senhorio inglês em mais de uma ocasião. 1304 foi um ano crucial para Bruce. A morte de seu pai fez dele o pretendente ao trono. E a capitulação dos escoceses diante dos ataques ingleses acabou com as esperanças de uma restauração de Belliol. Edward I havia conquistado a Escócia, mas não se esperava que ele vivesse muito mais. Bruce começou a procurar aliados. Em 11 de fevereiro de 1306, Robert de Bruce conheceu John, The Red Coming. Não sabemos o que eles discutiram, mas uma discursão explodiu. Espadas foram desembanhadas e Bruce esfaqueou Coming diante do altar-mort. Não se acredita que o assassinato de Coming tenha sido premeditado. No entanto, Bruce foi excomungado e banido, enquanto a Escócia mergulhou na guerra civil. Não havia caminho de volta. Bruce percebeu que teria de começar sua ascensão, que a força agora teria precedência sobre a diplomacia. Dentro de seis semanas, o bispo Richard deu-lhe a absolvição e ele foi apressadamente coroado rei em Scone em 25 de março de 1306. Foi um começo desastroso para seu reinado. Bruce havia provocado a guerra civil, bem como a guerra com a Inglaterra. Um de seus irmãos foi morto, enquanto suas irmãs e esposa e filha foram capturadas e presas. Em junho de 1306, as forças desorganizadas de Bruce foram derrotadas em Madden e ele fugiu para o oeste gaélico. Há relatos de Bruce escondido na Ilha Hattlin, ao largo da Irlanda e nas Ilhas Hébridas. É aqui que ele passa para a lenda como rei despossuído, escondido nas montanhas e nas cavernas, sofrendo dificuldades para o bem da nação. No entanto, neste ponto, Bruce não era de forma alguma o herói do povo na Escócia. Muitos poucos bispos ou nobres estiveram em sua posse e há evidências que sugerem que ele ameaçou muito de seus compatriotas a apoiá-lo. Foi então que Bruce mudou de tática e o sucesso se seguiu. Ele acabou por ser um comandante guerrilheiro natural, conquistando pequenas vitórias em Greenthal e London Hill. Em 1308, ele derrotou a facção Cumming em Inveruí e tomou Aberdeen, estabelecendo controle sobre o reino ao norte de Perth e Dundee. Ele esmagou impiedosamente aqueles que se opunham a ele, forçando-o ao exílio, mas também sabia recompensar aqueles que se aproximavam dele. A maré parecia ter virado a favor de Robert e muitas pessoas comuns da Escócia agora se voltavam para ele como sua única esperança de salvação da tirania inglesa. A sorte também estava do seu lado. Eduardo I, furioso com Bruce, morreu à vista da Escócia em uma marcha para o norte para esmagar os rebeldes. Seu sucessor, Eduardo II, que nunca foi páreo para seu pai, buscou uma trégua de dois anos com Bruce. Em 1313, Robert era poderoso o suficiente para emitir um ultimato aos restantes apoiantes de Belliol, juntar-se a ele ou perder sua propriedade. Os comandantes de Bruce agora embarcaram em ataques ousados às guarnições inglesas restantes. Sir James Douglas surpreendeu o castelo de Hawkesburg, inspirando Thomas, conde de Murray, a tomar o castelo de Edimburgo furtivamente. Na Inglaterra, Eduardo II teve que reagir. Em 1314, ele liderou uma enorme força de invasão na Escócia, onde eles encontraram um exército escocês no agora famoso Bannockburn, perto de Stirling. Bruce havia escolhido cuidadosamente seu terreno em Bagnoburn, Na batalha que se seguiu nos dias de 23 e 24 de junho, Bruce obteve uma tremenda vitória sobre um vasto exército inglês. Eduardo II quase foi apanhado na catástrofe e escapou por pouco. Aqui foi talvez sua maior hora e a memória mais duradoura de Robert de Bruce, lutando pela independência de sua nação contra uma força inglesa extremamente superior e vencendo, assim como Wallace havia feito em Stirling Bridge 17 anos antes. Bruce estava agora no controle total da Escócia. No entanto, ele ainda não havia alcançado seu objetivo. A independência da Escócia e a monarquia de Bruce ainda não haviam sido reconhecidas pelos ingleses ou pelo Papa. E isso era essencial para que seu governo tivesse algum crédito na cristandade como um todo. Os escoceses abriram uma segunda frente quando o irmão de Robert, Eduard, invadiu a Irlanda. Robert apelou aos irlandeses nativos para que se levantassem contra o governo de Eduard II, e alguns viram isso como uma manipulação cínica do sentimentalismo gaélico. Os reis da Idade das Trevas de Alba estavam intensamente orgulhosos de sua origem gaélico-irlandesa e Bruce escreveu como rei, pedindo-lhes para libertar nossa nação, significando tanto escoceses quanto os irlandeses, do domínio inglês. Eduard Bruce pode ter sido uma reivindicação razoável à alta realeza irlandesa. Ele foi apoiado pelo rei mais poderoso da Irlanda, Dama Warnayu, um parente de Robert, Eduard, através de seu avô materno. A invasão, no entanto, foi um desastre, pois a fome assolou a Irlanda e a oferta de Eduardo para o alto reinado terminou quando ele foi morto em 1318. Na frente diplomática, os escoceses apelaram ao papado através da famosa declaração de Harbrokes, mas sem sucesso. O papado ignorou a declaração e o reconhecimento inglês não veio. Bruce, agora bastante doente, possivelmente com uma forma de lepra, aceitou uma trégua de 13 anos com Eduardo II, sabendo que certamente morreria antes do fim. No entanto, outro golpe de sorte ajudou Robert a cumprir suas ambições. Em 1318, a Inglaterra entrou em crise após a deposição e assassinato de Eduardo II. Aproveitando o momento, Bruce lançou uma invasão ao norte da Inglaterra, ameaçando anexá-lo à Escócia. Seu desafio não pôde ser ignorado e o governo de Eduardo III foi forçado a reconhecer a realeza de Bruce e a independência da Escócia. Um ano depois, Bruce morreu. O corpo de Bruce está enterrado na abadia de Dunford-Lean, enquanto seu coração está na abadia de Melrose, nas fronteiras. Robert foi sucedido por seu filho, que se tornou David II da Escócia. O novo rei tinha apenas cinco anos e, portanto, uma oportunidade foi apresentada para os rivais da família Bruce tentarem tomar o poder. Edward Balliol, cerca de 1283 a 1367, filho do rei John Balliol, teve o apoio de Eduardo III e David II foi deposto em 1332. Balliol foi feito rei, mas houve outra rodada de tronos musicais e, no final de 1336, David II estava de volta. Ele governaria a Escócia até 1371. Enquanto isso, a reputação de Robert de Bruce cresceu cada vez mais à medida que ele se tornou o favorito dos cronistas medievais e o tema de um célebre poema de Bruce, encomendado pelo neto do rei II da Escócia. Um século depois, James III da Escócia, rei de 1460 a 1488, estava carregando a espada de Robert de Bruce na batalha. E aí, o que você achou da história? Me conta nos comentários se gostou e, se gostou, compartilha esse vídeo com os amigos. Aproveita agora e se inscreve no canal para ajudar a trazer bons conteúdos todos os dias. Te vejo no próximo vídeo.